Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou mostrar para vocês esse prédio histórico maravilhoso aqui na Rua do Carmo, no centro da cidade, muito pertinho do terminal Menezes Cortes, estacionamento, metrô, farto comércio e condução. A Rua do Carmo é uma rua nobre, né, aqui do centro da cidade. A gente começa com um lojão aqui, lá tem a fachada super bem mantida, a fachada tombada, né, por dentro ele está todo modernizado. A fachada é linda, né, toda preservada, a gente tem um lojão aqui, nesses portões verdes aqui, a gente tem a entrada da primeira loja, tem um mezanino enorme, eu vou mostrar em detalhes lá dentro para vocês, mas olha só a fachada toda preservada, muito bonita, tem uma sacadinha ali no terceiro pavimento, temos um quarto pavimento ainda todo corrido, eu vou mostrar em detalhes para vocês, vamos então ao primeiro salão. Vamos lá, aqui no pavimento térreo nós temos o primeiro lojão, né, um lojão enorme, temos um mezanino aqui, que é praticamente um andar inteiro corrido também, muito legal, está totalmente modernizado, tá, até o quarto andar está modernizado, o quarto andar. O quarto andar, eles têm uma tela em branco, que eu vou mostrar para vocês também, dá para fazer muita coisa legal lá também, tá. Então aqui nós temos a parte operacional, caixa de luz, temos diversos quadros de luz espalhados pelo prédio todo, ali nós temos hidrômetro, essa parede de pedra linda aqui, olha só, pé direito altíssimo, deve ter uns 8 metros de altura aqui, ou mais. Vamos lá, então, mezanino ali, né, a estrutura metálica, então temos esse primeiro barzinho aqui, ele estava montado para restaurante. Só atrás desses espelhos, a gente tem aqui um elevador que vai até o quarto andar, tá, que já já mostro, vou só dar um outro ângulo aqui do primeiro salão, ele é maior, né, porque, na verdade, aqui do lado de cá, nós temos já essa parte de refeições aqui com o buffet e tal, mas, enfim, se não for para restaurante, você vai utilizar essa área aqui também, né. Temos uma cozinha de apoio com uma, um exaustor industrial enorme, dois, aliás, né, tem esse grandão aqui, tem um menor ali do lado de lá, deixa eu mostrar outro ângulo aqui, tem mais um balcão de atendimento do lado de cá, não sei se vocês repararam, bastante máquina de ar-condicionado, todo o prédio climatizado, projeto de iluminação também, pode ficar, se não for do seu agrado, pode mudar, olha só, a parede de pedra vai acompanhando essa entrada toda, aqui nós temos mais uma copinha de apoio, e aqui está o lugar do elevador, tá, atualmente ele não está chegando até aqui embaixo, ele está desativado, a verdade é essa, mas você tem aqui o duto para colocar outro elevador, vai até o quarto andar, muito bem, vamos lá. Vamos só concluir aqui o primeiro pavimento, eu queria mostrar a primeira parte social, mas é bom mostrar toda a parte operacional também, para dar uma boa ideia de tudo que se pode aproveitar desse primeiro pavimento, do pavimento térreo. Aqui nós temos um lavatório do lado de fora, dois banheiros, um masculino e um feminino, sensores de presença, né, na iluminação, exaustão forçada, com vento kit, acessibilidade, esse aqui é o masculino, já está até indicado aqui na porta, já tem suporte para enxaguante bocal, enfim, está bem, bem prontinho, né, independente de qual seja o negócio, está bem, bem montado. Banheiro feminino, tem um lavatório independente, interno, e aqui na parte dos fundos, voltamos ao salão, e aqui na parte dos fundos, temos a escada de serviço, essa pega o prédio inteiro, e aqui no cantinho temos mais essa pia de apoio aqui, uma lavanderia destacada de serviço. Vamos então ao mezanino. Vamos lá. Subindo essas escadas, são escadas muito confortáveis, com os degraus em granito, com as faixinhas fresadas, antiderrapante, temos esse guarda-corpo aqui, telado moderno, bonito, e aqui acessamos o mezanino, olha só, enorme, é praticamente um segundo andar corrido, por isso, apesar de ele ser um mezanino, olha esse pé direito, que coisa fantástica, ele é um segundo pavimento, perfeito, olha só, a parede de tijolinhos rústicos, brutos, contrastando aqui, com o porcelanato, sugerindo ferro, sugerindo cimento queimado, tem um isolamentozinho acústico, muito legal aqui, no forro, aqui nós temos essas janelas, charmosíssimas, que nós vimos ali na fachada, olha só, e a vista da entrada, da loja, a frente toda da loja ali, aqui está o vão do elevador, pode ser aproveitado ou não, bastante máquina de ar-condicionado, split, aqui nós vamos ter mais uma copa de apoio, detalhe bonito dos azulejos hidráulicos, mais uma copa de apoio, uma saída de filtro, muita tomada, 110, 220, outra copa aqui, essa aqui inclusive, com água quente, e uma cuba monstruosamente profunda, outro ângulo aqui da copa, a vista dela para o mezanino, segundo pavimento, mais um quadro de luz, temos diversos quadros de luz, e aqui nós temos essa porta, que isola completamente a parte social da parte íntima, que já é uma parte operacional, e temos a escada de serviço, ali acesso ao primeiro pavimento, térreo, e aqui o acesso ao terceiro, aqui nós vamos ter a cozinha industrial, uma bancada grande, uma coifa imensa industrial, diversas saídas de gás, tudo funcionando, mais um lavatóriozinho aqui fora, vamos então subir as escadas, para o terceiro pavimento, entre o segundo e o terceiro pavimento, temos aqui a câmara frigorífica, olha só, temos uma porta de isolamento térmico, entrando aqui, temos uma primeira sala térmica, frigorífica, e um outro freezer enorme, ali atrás, com outra porta independente, se não for utilizar, pode virar um bom depósito, aqui nós temos mais uma coisinha, com mais um exaustor, aqui está sem eletricidade, tentar clarear ao máximo aqui para vocês, duas cubas com água quente, aqui nós temos a parte dos escritórios, terceiro pavimento, lembrando que temos aquele pavimento do frigorífico intermediário, entre o segundo e o terceiro, aqui é um andar corrido, ele está subdividido com divisórias, splits para escritórios, então temos aqui, uma, duas, um armário embutido, terceiro, terceira bem grande, terceira sala bem grande, e a quarta e principal, inclusive dá acesso aqui ao elevador, enorme, talvez tenhamos aqui uns 80 metros quadrados, 70, por aí, pé direito bem alto, rebaixo em gesso, para facilitar o projeto de iluminação, bastante iluminação natural, olha só, olha só, vamos então, ao quarto pavimento, temos aqui, mais um andar intermediário, com o vestiário, um dos vestiários, é o vestiário feminino, com um reservado, um chuveiro, um chuveiro, olha só, subindo mais um lance, temos um vestiário masculino, são dois chuveiros, um mictório, lavatório, e aqui fora, um reservado, com mais um lavatório, independente, bom, conforme eu comentei lá no início do vídeo, é uma tela em branco, ele é um andar corrido, não está sendo utilizado, não foi utilizado pelo último inquilino, temos aqui, salas, divididas, uma, duas, três, essa aqui está sem eletricidade, não dá para, está sem o forro no teto, né, quatro, com essa aqui, o elevador vem aqui até o quarto pavimento, e mais esse salão principal aqui, olha, esse salão inclusive com uma vista muito legal, que eu vou mostrar em foto para vocês, a vista da janela aqui é muito interessante, e é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado, clique no link com todos os detalhes, não deixem de assistir as outras, os outros vídeos de visitas guiadas e narradas do nosso canal, e até logo! Tchau! Tchau! Tchau!